Todos nós sabemos que quando se trata de cozinha, preparação de alimentos, todos nós temos algo novo a aprender. Aquela comida que às vezes sobra no prato, na geladeira, ou quando às vezes temos dificuldades de organizar nossa lista de compras para evitar o desperdício. Muita gente passa por isso. Então hoje eu tenho o prazer de convidar Rita Lobo para conversar comigo sobre essas situações e falar sobre maneiras de evitar o desperdício em casa. Olá, Rita! Seja bem-vinda! Obrigada, Cacá! Eu estou muito feliz de estar aqui. E olha, você tem toda a razão, viu? É muito importante que a gente fale sobre isso. Você sabe que a gente tem comida suficiente no mundo para alimentar todas as 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta. Mas ainda assim, mais de 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Ao mesmo tempo, um terço da comida produzida no mundo todo se perde no processo de produção ou é desperdiçada no momento do consumo. Isso significa que quase um trilhão de dólares são jogados fora. Mas uma pergunta que a gente frequentemente escuta, né? É como a gente pode ajudar a combater a fome acabando com o desperdício? Pois é, desperdiçar menos comida significa que você está economizando dinheiro. Por meio do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o WFP, você pode transformar esse dinheiro que você economizou em refeições que podem salvar a vida de milhares de pessoas pelo mundo todo. Eu já apoio o WFP há muitos anos e sei do impacto que ações como essa de combate ao desperdício podem ter na vida de pessoas que precisam. É por isso que eu tenho muito orgulho de apoiar a campanha do WFP para zerar o desperdício que tem como objetivo conscientizar as pessoas. É verdade. Então me fala, Cacá, como eu posso te ajudar? Eu tenho três filhos. E você sabe como às vezes pode ser bem difícil fazer com que eles comam alguns legumes e verduras que são muito nutritivos, mas não são bem aceitos por eles. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que esses alimentos sobram no prato. Então, Rita, o que podemos fazer para preparar esses legumes e verduras de uma forma que eles fiquem mais atraentes para as crianças para que não sobrem no prato? Boa, Cacá. Eu tenho algumas dicas para você. A primeira sugestão é muito simples. Deixar que as crianças se sirvam. Porque se sobrar fio ainda no prato, a tendência é que ela vá para o lixo. Mas o que está na travessa volta para a geladeira e a gente pode reaproveitar. A outra ideia, dentro do possível, é tentar trazer a família toda para a cozinha. Porque quando você está envolvido no processo, você vê o trabalho que dá lavar o espinafre, preparar o creminho, você fica mais consciente da alimentação e cria uma relação mais legal com a comida. Você também pode variar as receitas, criando preparações mais saborosas. A gente tem um trabalho no Panelinha que é só pensando nisso. Chama O Que Tem Na Geladeira. E são mais de 200 receitas com os 30 legumes e verduras mais comuns no Brasil. E uma última dica é... Não adianta falar para as crianças, né? Comam legumes se você está com uma latinha de refrigerante ou um shake que vai substituir a refeição na mão, né? Então, comer em família também ajuda. Porque um está olhando para o outro, as crianças vão se espelhar nos adultos. Comer em família ajuda a estimular o consumo correto dos alimentos. Ótimas dicas, Rita. Realmente são ações simples que todos podemos tentar fazer mais em casa. Eu, com certeza, vou implementar muitas delas. Mas você teria outras dicas para quem está nos assistindo? Sim. Acho que o nosso assunto aqui, principalmente, é combater o desperdiço, né? E talvez a palavrinha-chave aí seja planejamento. Então, voltar a fazer o bom e velho o cardápio semanal, fazer as compras baseadas nesse cardápio, cozinhar mais e já congelar para não deixar sobrando na geladeira, né? Depois de três dias, você não vai mais consumir a mesma comida. Ótimo, Rita. Muito obrigado por compartilhar essas dicas aqui com a gente. E juntos podemos zerar o desperdício e acabar com a fome. Visite wfp.org barra zerar o desperdício e saiba mais.